O que é esse despertar espiritual? Deixa eu falar com você sobre isso aqui, nesses próximos minutos. O despertar espiritual é a verdade do seu ser se revelando. Nós não estamos vivendo a verdade do nosso ser. Nós estamos vivendo a condição psicológica que nos foi dado como herança de cultura. É isso que estamos vivendo. Nós não estamos desfrutando da beleza, da singularidade, da graça que é viver esse despertar espiritual. Nós estamos vivendo numa identificação egóica. A nossa vida humana, como nós a vivemos hoje, consiste de problemas de todo tipo, de toda ordem. Sofrimento de todo tipo, de toda ordem. E aqui, é claro, eu me refiro a esse sofrimento psicológico. Isso é muito comum nesse estado do eu, nesse estado do ego, que é essa condição assim conhecida por todos nós como vida humana. Nós nascemos para realizar a verdade do nosso próprio ser, para assumirmos isso. Essa vida é uma vida livre do sentido de separação, de dualidade. O que é essa dualidade? É a ideia de alguém presente na vida? Assim, tem a vida e tem você. Tem você e tem o outro. Tem você e tem o mundo. Tem você e Deus. Isso é a dualidade. A ilusão da dualidade. É a condição de vida no ego. É a condição de uma existência separada da verdade divina. Então, o despertar espiritual, alguns também chamam de o despertar da consciência, é a verdade desta consciência real. Agora, aqui, nós acreditamos estar consciente desta consciência. Não, nós estamos conscientes. Vivemos nesse estar consciente. E esse estar consciente é o estar consciente a partir desse sentido de separação. Não há nenhuma verdade nessa ideia de estar consciente nesta consciência. Isso é só um pensamento em nós. É só uma crença em nós. Vamos esclarecer isso aqui para você. A realidade do seu ser é pura consciência. Essa é a verdade divina. A verdade de sua identidade real. Isso não está no tempo. Isso não está no mundo. Isso não está nessa experiência. Nessa experiência, no tempo e no mundo, está esse sentido de estar consciente. Você tem consciência de emoções, de sensações, de sentimentos e de pensamentos. Mas há esse você consciente disso. Aqui nós temos a dualidade. É isso que eu tenho chamado de estar consciente. Então, você está consciente de pensamentos, de emoções, de sensações, percepções. Está consciente do outro. Está consciente do mundo. Está consciente de Deus. Mas o que você tem nesse estar consciente é a crença. A crença nessa dualidade tem você consciente desta outra coisa. Então, tem você e o mundo. Você e o outro. Você e Deus. Você e esse pensamento. Você e esse sentimento. Aqui está o princípio ilusório de separação, de dualidade. Compreendam isso? Como é interessante ter essa aproximação. Toda visão da vida, a partir desse eu, lhe dá essa visão de estar consciente. Esta consciência, eu tenho chamado de consciência egóica. Ou consciência mental. Apenas aí você pode estar consciente. Nessa separação, nessa dualidade. Então, essa vida centrada no eu, é uma vida em separação. Aqui, a verdade do despertar espiritual, ou a verdade do despertar da consciência, é o despertar desta real consciência, que é a natureza do ser, que é a natureza de Deus. O seu natural estado é de não separação, é de não dualidade. Não tem você e o outro, você e o mundo, você e Deus. A verdade do seu ser é a verdade do outro, é a verdade do mundo, é a verdade de Deus. Isso é o despertar espiritual, isso é o despertar da consciência. A condição do ser humano é que ele nasce, cresce, vive sua vida por 30, 40, 70 anos, Deus, constitui famílias, netos, constrói, ele realiza tudo, mas ele não constata a verdade do seu ser. Então, não há essa realização de Deus. Depois de todos esses anos, ele morre, sem nenhuma ciência da verdade sobre quem ele é, porque não ocorre esse despertar espiritual, o despertar da consciência. Aqui o nosso trabalho, nesse canal, ocorre também encontros online aqui, encontros presenciais e também retiros. Consiste neste olhar para aquilo que somos e despertar nessa vida, despertar para a verdade do nosso próprio ser. Então, há algo, sim, além desse mundo, desse mundo de estar consciente, desse mundo da separatividade, desse mundo do eu e não eu, de toda essa contradição, dilema, conflito, problema, que é a vida humana. Existe algo diferente de tudo isso. É esta vida em Deus. É essa vida na real consciência. Que é felicidade. Que é amor. Que é paz. Liberdade. Como nos aproximamos disso? Pela auto-observação? Precisamos observar como nós funcionamos psicologicamente, internamente. Internamente, psicologicamente, o nosso funcionamento nesta consciência egóica, que é a consciência do eu, é um funcionamento preso a essa mente egóica, a esse padrão de mente egóica, a esse padrão de consciência do eu. E que padrão é esse? É o padrão de condicionamento psicológico. Você pensa o pensamento da humanidade. Todos os pensamentos em você são pensamentos que você recebeu da cultura. Todas as crenças, ideologias, posicionamentos políticos, religiosos, filosóficos, humanísticos, de tradição familiar, tudo isso faz parte de um condicionamento de cultura, de humanidade. O modelo de pensamento em você funciona assim. Assim, nossos cérebros estão condicionados. O cérebro humano está condicionado a um padrão, a uma padronização de pensamento, de sentimento e de ação condicionada. Aqui eu tenho falado, nesse canal, da importante questão do descondicionamento psicológico. Assumir a verdade do seu ser é possível quando você passa por esse processo de descondicionamento mental, de descondicionamento psicológico. Quando essa programação é desfeita. Por isso estamos sempre trabalhando com você a questão básica do autoconhecimento, da meditação. Isso é algo presente quando descobrimos a arte. É algo que se torna presente quando descobrimos a arte de desaprender tudo isso que tem sido construído ao longo de milênios na humanidade. Você tem 30, 40, 50, 70, 80 anos. Mas essa herança cultural, social, educacional, familiar é algo milenar. Então, geração após geração, nós estamos apenas dando continuidade a esse formato de ser alguém. A viver nessa experiência do eu. Essa experiência do eu é aquela experiência onde o experimentador está vivendo sua experiência. Essa experiência nela, ele é o centro dessa experiência. Esse é o sentido do ego, da ego-identidade. No eu, você é o centro do seu mundo. O seu mundo de ações, de relações, de comportamento, de experiência, de sentimentos, de pensamentos. Esse eu é o centro de tudo isso. É isso que nos dá a ilusão de ter consciência. É só uma ilusão de estar consciente. Porque, na verdade, esse estar consciente, que é essa consciência em dualidade, nesse sentido de separação, esta consciência está dormindo. É a consciência semelhante a que você tem enquanto dorme e sonha. Ali você tem a experiência do mundo à sua volta. Você vê pessoas, você vê lugares, você se relaciona. Mas aquilo não é real. Aquilo é uma produção da própria mente. Ali, a mente está produzindo aquele mundo. Essa mente é um conjunto de memórias, lembranças, que se projetam ali, nesse mundo do sonho, enquanto o seu corpo dorme à noite. Quando você acorda, você tem ciência agora clara de que aquilo não era real. Mas, enquanto o sonho acontecia, era muito real. Assim, aquilo que nós chamamos de consciência agora aqui é algo semelhante àquela consciência que você tem durante o sonho. Não é real. A real consciência está no despertar espiritual. Está no despertar da consciência. Quando não há mais o sentido de um eu presente na experiência. Não há mais o experimentador. Quando não há mais o sentido de um pensador produzindo pensamentos. O que é completamente falso. Porque isso não é real. A mente é a razão desses pensamentos. O pensamento, ele cria a ilusão de um pensador. Assim, acreditamos que estamos pensando esses pensamentos. Na verdade, esses pensamentos estão presentes. O fragmento se separa para ser o pensador. O pensador, nos dando a ilusão de um pensador. Assim como na experiência, aquilo que está presente é a experiência. Mas o pensamento cria a ilusão de alguém nessa experiência. Cria a ilusão desse experimentador. Tudo isso são truques do próprio pensamento. Nesse sonho, nesta consciência, que é a consciência egóica, que é a consciência do eu. Isso requer uma observação desse movimento interno dentro de cada um de nós. Isso requer uma constatação desse movimento, que é o movimento do eu. Então, o despertar da consciência, o despertar espiritual, é algo que se torna possível quando você toma ciência de que você está dentro de um sonho. O sonho da ego-identidade. A expressão indiana é túria, para um estado diferente, completamente diferente desta consciência egóica. Túria é o quarto estado. Nós conhecemos o estado de vigília. Vigília, esse que nós acreditamos que não estamos dormindo, é o estado de vigília, mas que é um sonho. Temos o estado de sonho, que é o que nós temos à noite, quando deitamos na cama. Temos o nosso sonho e temos o sono profundo, onde não existe o estado de vigília nem o estado de sonho. Mas há um quarto estado, que é o estado de túria. Nós temos falado sobre ele aqui no canal. É o seu natural estado de puro ser. É o estado onde está presente esta real consciência. Só então você está realmente acordado. Por isso é chamado de estado acordado, ou iluminação espiritual, para aquele que realizou isso. Esse é o estado acordado, ou iluminação espiritual, ou despertar da consciência, ou despertar espiritual. São termos diferentes que aqui no canal eu esclareço a você o que na verdade isso representa, porque também há muita confusão aí fora. As pessoas usam esses termos de uma forma completamente equivocada. Elas não sabem bem do que estão tratando, do que estão falando. Você tem ciência disso. Quando esse natural estado, eu prefiro chamar de natural estado, quando ele se assenta aí. Só então você é uma autoridade para falar sobre isso. Antes disso, você vai estar apenas falando de algo que está imaginando. Por que leu nos livros? Por que ouviu? Por que assistiu algum vídeo sobre isso? Isso não é real? Aqui estamos falando com você a partir desta realidade, a partir desta vivência, desse florescer, desse despertar. Seu natural estado divino, seu natural estado de ser, é o estado de túria. Apenas nesse estado não há mais o sentido de separação, o sentido de dualidade. Esse é o estado real da Advaita, direto da Advaita Vedanta, o estado da não-separação, a não-dualidade é Advaita, direto da Advaita Vedanta. É o estado de túria. Você, em seu ser, em seu natural estado, onde aquilo que está presente é amor, sabedoria, verdade, felicidade. Então, não há mais esse sofrimento psicológico, não há mais esse tempo psicológico, como eu tenho tratado aqui no canal, com vocês. Nós temos aqui no canal algumas playlists falando sobre esse tempo psicológico, sobre a verdade da real meditação, sobre a verdade desta aproximação do autoconhecimento. Nós temos aqui no canal várias playlists tratando desses assuntos, como a Kundalini, o que é o despertar da Kundalini, qual é a verdade sobre isso, qual é a verdade sobre a meditação, a real meditação. Temos aqui no canal uma outra playlist bem interessante, que é sobre esta verdadeira aproximação do autoconhecimento, sobre a iluminação espiritual. É necessário ter uma compreensão direta disso, não teórica, não verbal, não intelectual, não imaginativa sobre isso. E aqui no canal estamos trabalhando isso com você. Então, o nosso trabalho junto aqui consiste numa aproximação vivencial disso. Assim, eu quero lhe convidar, nós temos encontros online, onde estamos trabalhando isso. Temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Você pode entrar nesse grupo e tomar ciência do que está acontecendo dentro desse trabalho. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, fica aí o convite e a gente se vê no próximo. Ok? Até a próxima. Dualidade é o sentido de separação. Esse sentido de ser alguém que você tem, que você sente. Você jamais duvida disso. De sua identidade.